Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu basicamente comento o que é o vídeo mais relevante durante a semana. Sempre importante lembrar que todo dia de manhã a gente tem abertura de mercado, onde vários dos assuntos que são cobertos ali acabam não chegando aqui, porque são mais questões pontuais, não tão relevantes. Aqui embaixo na descrição a gente tem todas as notícias que eu uso para justamente dar uma linearidade aqui no que eu estou falando, e aí justamente liberando aqui embaixo na descrição para poder justamente clicar nos links e explorar mais, caso vocês queiram explorar algum assunto específico. Lá para o final a gente tem podcast. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o Drax, que é o novo nome, é o nome na verdade, do novo Real Digital. Aí a explicação melhora ali na matéria do que se trata o Real Digital, mas basicamente é uma moeda soberana que vive no mundo digital, não necessita do papel, moeda envolvida com aquilo. Por enquanto ainda muito no estágio de teste, sandbox, então vão começar a fazer testes e tal, por enquanto muda nada no mundo real, mas é mais uma evolução implementada pelo Banco Central. Falando justamente em evolução implementada pelo Banco Central, a gente tem o PIX batendo recorde de operação novamente em um dia de transações nessa semana, é algo que vai evoluindo consistentemente, a gente tem uma fala inclusive do Campus Neto hoje, que eu vou falar aqui daqui a pouco, que vai numa direção de dar uma ideia da relevância que o PIX tem hoje em dia que deve ter mais para frente. O busca por imóveis do Minha Casa Minha Vida, dobrando com as novas regras, isso de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, que mostra justamente uma retomada forte, mesmo ainda no comecinho de querer cair juros, uma retomada forte ali no modelo, só com os ajustes feitos para poder aumentar teto de financiamento e por aí vai. Algo bem positivo para os construtoras, especialmente algumas ali do portfólio, como a MRV, por exemplo, que veio com resultado de dicas de passagem com evolução contínua. Lira falando que o governo Lula vai ter que forçosamente entrar no debate da reforma administrativa, mais um movimento no direcionamento de melhoria do fiscal aqui no Brasil, o que é bem positivo o direcionamento, esse direcionamento aqui especificamente. Então é algo para a gente observar, a possibilidade de evolução da reforma administrativa. A ata do Banco Central saindo, se não me engano, na segunda-feira, confirmando a unanimidade entre os membros do Copom, de que a ideia deve ser a manutenção de cortes de meio em meio ponto percentual daqui para frente, enquanto fizer sentido. Mas a gente já tem pelo menos contratado para a próxima um corte a mais de meio ponto percentual, que mostra justamente a continuidade da inflexão no macro, a redução, arrefecimento cada vez mais da inflação, um maior controle sobre a inflação, o que permite justamente o Banco Central começar a fazer cortes ali e num nível consideravelmente positivo dos juros. O Haddad entregando o estudo que aponta ali que o imposto sobre valor agregado, passada a reforma tributária, como está agora, vai ficar entre 25%, 45% e 27%, o que bota a pressão ali no Senado para poder fazer revisão do que é dado como subsídio, exceção e por aí vai, uma vez que esse número poderia ser sem exceção na faixa dos 20%. Então, Haddad, junto da fazenda ali, enjambrando uma forma de colocar um arapuca, de modo é justamente colocar na mão do Senado a necessidade de discutir, e aí com muito mais clareza agora, dado que se trata ali do imposto sobre valor agregado, é muito mais fácil de saber quem é que está recebendo o quê de benefício fiscal, colocando ali de uma forma que a gente vai ver a discussão, a gente deve ver pelo menos nos próximos períodos, a discussão de quem merece, de fato, ter algum nível de exceção tributária ou qualquer coisa do gênero. Isso daqui vai dar uma discussão bem interessante e esse movimento que eles fizeram, um movimento bem positivo pela fazenda, joga ali justamente a possibilidade da gente ter redução de regimes de exceção no que tange a nova, o novo arcabouço tributário aqui no Brasil, o que eu vejo como bem positivo. Sem contar a gasolina, a IPCA teria uma deflação de 0,11%. Aí, na verdade, só para mostrar que grande parte que afetou o IPCA, que acabou superando a expectativa no dia de hoje, divulgado no dia de hoje, foi a gasolina, então, bem específico, pontual e vinculado a uma commodity, a um fator exógeno, não propriamente ao aumento da inflação estrutural aqui no Brasil. Então, apenas para ter uma noção, mas, se não me engano, foi 0,14 positivo o IPCA que saiu hoje. E aí, sim, a frase do Campos Neto falando que em algum momento no futuro, você não precisará ter cartão de crédito para poder fazer tudo no Pix. Então, eu imagino que eles tenham a intenção de cada vez mais evoluir no sentido de novas funcionalidades para o Pix e por aí vai, cada vez mais reduzindo atrito entre transação, pagamento e por aí vai. O que a gente vem comentando há bastante tempo, que é uma tendência clara. E que a gente tem aí como exemplo de algo próximo disso, pelo menos acho que é o sistema que tem menos atrito possível até o momento, a China, onde você tem ali pelo WeChat, o app para tudo, lá você tem basicamente toda a forma de lidar com o pagamento naquela forma, com o QR Code. Então, é uma coisa que ficaria bem próximo de uma evolução do Pix aqui no Brasil. Só para dar uma noção aí de para onde poderíamos, o que a gente poderia ter como imaginação do que seria o mundo ali onde o Pix é usado para transacionar com tudo. A gente tem uma aproximação disso, uma proxy disso na China nesse momento. O Tarcísio anunciando a primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável do mundo, o que coloca ele, dá aí um pouco de destaque para ele naquele movimento de demonstrar uma possibilidade de... demonstrar características que seriam positivas em um presidente. Então, uma visão aí mais de longo prazo para o meio ambiente, por aí vai. Então, acho que isso daí começa a... É um movimento, um pequeno passo, mas na direção de levantar o perfil do Tarcísio como possibilidade para concorrer à presidência em 2026. Está ainda muito longe, mas são esse tipo de coisas que vão montando um cenário futuro, assim como o Zema, que fez aquela fala completamente desastrada ali, que acabou justamente levando ele na direção contrária do que esse movimento do Tarcísio. As importações e exportações da China caindo forte em julho, justamente mostrando ali que não dá para levantar uma economia na base pura, simplesmente, do estímulo governamental. Então, é algo que a gente vem comentando há bastante tempo, é mais um indicativo de continuidade do arrefecimento da economia na China, que deve afetar a minério, e por aí vai. A gente comenta isso consistentemente. A República Dominicana abrindo mercado de carne bovina e suína para o Brasil, mais um mercado que afeta positivamente a Minerva, outros ativos também, mas o que a gente tem no portfólio Minerva, e também a abertura do mercado de Singapura para a carne bovina brasileira processada. Mais uma abertura em Singapura que tem um perfil bem positivo. Falando dos ativos que não temos no portfólio, a Petrobras, que já tem 47 projetos no PAC, pelo que o CEO comentou. Os comentários, a gente vai ver aqui um podcast, inclusive, falando ali da fala do Lula sobre dividendos da Petrobras, cada vez mais a gente vê o vínculo direcionamento de governo com o direcionamento da Petrobras, cada vez mais se vê em gerência. Então, só para a gente manter aqui, sempre informando, não foi falado poucas vezes. A privatização da Copel deve movimentar pelo menos 4,5 bi, foi feito o follow-on. Nessa semana ainda informações preliminares, mas deve ser privatizada através de diluição do governo do Paraná. Acho que até tem um pedaço de venda de participação do governo do Paraná. Dois ativos do portfólio, a gente teve aí chamando a atenção para o plano da Via, que foi divulgado junto com o resultado. A gente teve uma cacetada de resultados essa semana. Você pode ver que eu estou cansado. para gerar basicamente uma redução forte de estoque, fechamento de até 100 lojas, demissão de aproximadamente 6 mil funcionários, todo um trabalho para melhorar a eficiência do ativo. Análise da Via sai amanhã. O podcast, a gente tem, primeiramente aqui o assunto, com a Natuza Neri, eu, meu ex-professor, meu professor de faculdade da Fundação de Vagas, o Samuel Pessoa, comentando o novo PAC e alertando ali para o que pode ter de negativo. Os detalhes, ele fala de uma forma super explicativa, é bem positivo para quem quiser entender como é que é o novo PAC. O ao ponto do Globo, com a nova polêmica sobre a ozonioterapia no Brasil, a questão de que a ozonioterapia foi liberada, assinada ali pelo Lula e é baseada em zero ciência e aí aqui tem uma explicação mais aprofundada. A Vera Magalhães, comentando de forma brilhante a questão de como se vê nos momentos em que o governo se comporta de forma negacionista, hoje se comporta de forma errada e em contrasenso, sem bom senso, como é silenciado a crítica sobre o governo. Então, essa parte, eu achei bem interessante a matéria como toda, usando inclusive essa parte da ozonoterapia como exemplo. O ponto final da CBN, falando da possível mudança e da discussão que está dentro do governo com relação à decisão de isentar imposto de importação para compras no exterior até 50 dólares, é algo que a gente comentou aqui algumas vezes já, que essa discussão não está acabada, tem muito lobby para rolar, esse negócio não é bem sustentável, mas de longo prazo, fica subsidiando a operação lá fora e agora a gente começa a ver um movimento na direção justamente de procurar trazer isonomia na tributação das operações que rodam lá fora com as operações que rodam no Brasil para ter algum nível de paridade de justiça tributária. E mais um aqui, o ponto final da CBN, com a frase do Lula, Petrobras vai parar de mandar todos os dividendos para os acionistas e aí comemorando, e aí justamente esse daqui é o ponto que eu coloquei de mais um ponto que mostra o vínculo cada vez maior do governo atuando de forma mais ativa na gestão das decisões, da tomada de decisão da Petrobras, acho que é problemático pro ativo. O Política da CBN com desvio de um presente de presentes ilustra a ausência de institucionalidade e ética pública da gestão Bolsonaro falando mais aprofundadamente, se não me engano, o Merval Pereira aqui, não, acho que é, eu não sei quem é comentar, acho que talvez a Vera Magalhães de novo, mas falando ali mais a fundo do, dando detalhes de como é que está sendo o que a gente sabe até agora dessa questão de ter vendido, de ter vendido presente que ganhou de governantes internacionais, instituições governamentais internacionais vendendo isso por leilão, negociando por e-mail e por aí vai, mas aqui com mais detalhes pra quem quiser saber. E por último aqui um que eu achei bem interessante que é o Search Engine que é mais leve, a periodicidade é mais errática, que é What's going on with Elon Musk? falando justamente dessa trajetória toda meio, meio, da trajetória toda que o Elon Musk tem, os vários momentos da vida dele e o como aquilo dali, como é que ele chegou até onde ele está hoje e o que está acontecendo com ele pela inconsistência de várias etapas da vida onde ele tem tomadas de decisões mais heróicas, evolutivas, agora deprimente as atitudes e tal, não sei o que, minha opinião obviamente, mas aqui tem toda essa discussão com gente que acompanha a vida dele há bastante tempo e eu achei bem interessante. Então por hoje a gente fica por aqui, dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada mas sempre ela tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã a cacetada de análise no final de semana, a gente passou a semana de Mad Max, aparentemente eu sobrevivi, e a gente continua durante a semana com as análises, valeu galera, beijão!